Em meio à temporada de 2023, o São Paulo viveu um episódio inusitado em seu 50º jogo do ano Contra a LDU em Quito, nas quartas de final da partida de ida da Copa Sul-Americana O São Paulo passou o primeiro tempo inteiro sem registrar uma única finalização Algo atípico para o desempenho apresentado pela equipe desde então Antes do jogo contra a LDU, o São Paulo, em outros seis jogos, registrou pelo menos duas finalizações em um único tempo E um deles saiu com a vitória contra o Palmeiras pela Copa do Brasil Apesar de ter se classificado nos pênaltis na derrota contra o Sport no Monambi, também pela Copa do Brasil O São Paulo entrou em campo com uma rotação de jogo bem abaixo da LDU Que conseguiu trocar muitos passes sem receber marcação Além de esticar o jogo pelas laterais O Hélito sofreu com ataques de Ibarra pela direita E Rafinha não conseguiu parar o estantista Júlio e Sebastião Gonzalez O São Paulo ficou com a posse de bola na primeira etapa com 57% Mas trocando muitos passes entre os jogadores defensivos Jogando na altitude, o São Paulo conseguiu descontar no final do segundo tempo com o Casmora Após o belo passe de Luciano entre os zagueiros da equipe colombiana Para o jogo de volta, o São Paulo precisa vencer por pelo menos um gol de diferença Para levar a decisão para os pênaltis e manter as chances de conquistar o torneio sul-americano Arboleda analisou a derrota contra a LDU pelo jogo de ida das quartas de final da sul-americana E revelou o que está na cabeça do elenco do São Paulo De acordo com o jogador, o time sabia do grau de dificuldade que seria o jogo com o adversário da última quinta-feira Sabíamos que o jogo aqui seria muito difícil A LDU é um grande rival Mas acredito que esse resultado nos dá ainda uma possibilidade de passar de fase Disse Mesmo com a derrota nesse primeiro jogo Arboleda disse que o desejo de chegar às finais de todas as competições É algo que está na cabeça do elenco são paulino O São Paulo é um time que sempre gostou de chegar às finais de todas as competições E isso está na nossa cabeça Finalizar a boleda O técnico do Erival vai ter dois reforços na delegação de São Paulo Que vai encarar nesse domingo o América Mineiro na independência pelo Brasileirão O volante Pablo Maia e o zagueiro Belém vão se encontrar com a delegação de São Paulo Em BH e reforça o grupo para o confronto do fim de semana Pablo Maia está de volta depois de desfocar o time contra a LDU na última quinta O volante de São Paulo apresentou um quadro de indisposição no fim de semana contra o Botafogo E acabou poupado do duelo no Equador Já Belém reforça a delegação diante dos problemas na zaga Dorival só conta com Arboleda e Alain Franco Já que Diego Costa está suspenso e Beraldo machucou o tornozelo na derrota para a LDU Diego Costa que ficou fora por dores musculares no jogo de quinta Vai direto para São Paulo em virtude da suspensão para o confronto desse domingo em BH O período de incertezas de Luan com a camisa de São Paulo vai dando lugar a uma retomada Na situação do jogador sob o comando do técnico Dorival Após ficar cinco jogos sem ser do banco de reservas O volante entrou nos dois últimos jogos e mostrou que pode ser uma peça importante no elenco Titular absoluto Em 2020 e 2021 o jogador passou a ter problemas para conseguir a melhor condição física Depois de uma grave lesão e rara na coxa esquerda Luan porém garante que isso já não é mais um problema Sobre a parte física estou bem venho trabalhando muito Mesmo se não posto em rede social estou trabalhando no CT Fora do CT sempre alinhado com os profissionais de São Paulo As pessoas sempre vão falar e eu não dou importância No dia a dia eu demonstro e o professor Dorival está vendo No meu último jogo joguei 90 minutos Claro que sempre vou querer minha oportunidade Mas sempre respeitando Acho que a nossa equipe vem muito bem Estamos em três competições Então não tem do que reclamar Não tem cara feia Acho que se eu jogar cinco minutos vou estar feliz Se eu jogar 90 minutos também O importante é o São Paulo está brigando por títulos Disse Aos poucos Luan espera acabar com a desconfiança de parte da torcida em seu futebol E voltar aos bons momentos que viveu no São Paulo O primeiro passo para isso tem sido ignorar as críticas Venho trabalhando forte A equipe está muito forte Tenho que exaltar meus companheiros Muitas pessoas falaram muitas coisas referentes à minha renovação Ficaram falando que não estava feliz aqui Eu estou feliz Renovei aqui a minha casa Nunca quis sair Independentemente se eu estar jogando ou não Eu trabalho Tenho que demonstrar meu trabalho para o Dorival E para a diretoria que confiou em mim e renovou o meu contrato Finalizou Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL